Eu quero te pedir um beijo E devolver milhões Em troca de cada migalha Te devolvo um pão Eu quero te pagar dobrado Por qualquer carinho Por qualquer atalho Te dou um caminho Não diga não Em troca de cada minuto Te devolvo um mês Te dou todo meu corpo Em troca do teu coração Te dou o universo inteiro Por uma estrelinha Me faz teu escravo Te farei rainha Não diga não Não diga não Não diga nada Pense, repense, calada Não diga não Não me renegue Pare, compare, se entregue Em troca de cada minuto Te devolvo um mês Te dou todo meu corpo Em troca do teu coração Te dou o universo inteiro Por uma estrelinha Por uma estrelinha Me faz teu escravo Não diga não Não diga não Não diga nada Não diga não Pense, repense, calada Não diga não Não diga não Não diga não Não me renegue Pare, compare, se entregue Não diga não Não diga não Não diga não Obrigado.